Você quer aprender a transformar um pagamento de conta numa oportunidade de você vender mais? Então fica ligado neste vídeo. Se esse vídeo é relevante para o seu negócio, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, aciona o sininho, assim que cada vez que nós lançarmos um conteúdo novo, você vai ser notificado. Você está cansado de saber nos nossos vídeos aqui no YouTube que ter o cliente na loja por conta da compra no crediário é um grande facilitador de vendas futuras. Seja para o cliente ver as novidades que tem na loja no momento do pagamento, seja para ele ir acompanhado de um filho, do esposo, da esposa, enfim. Gera movimento na loja e gerar movimento gera vendas. Então gera mais conversão. Então isso você já sabe. Agora o que você precisa entender é como encantar esse cliente. Eu gosto de trabalhar sempre com dois aspectos que entendo serem relevantes para você. O primeiro dele e um dos mais importantes é o relacionamento. O relacionamento que o cliente tem com a loja. Isso você faz via redes sociais e faz no tete-a-tete ali também, né? O cliente dentro da loja é algo que ajuda. Esse relacionamento com o cliente, com a loja, tem com a sua marca, vai te ajudar a fidelizar esse cliente. E aqui a compra parcelada, ela tem algo importantíssimo. O limite de crédito do cliente. O cliente precisa saber que ele é valorizado pelo relacionamento de vendedor-consumidor, mas também de loja para consumidor. E quando a gente está falando da loja, a gente está falando do limite do cliente. Então o cliente precisa saber o limite. Eu já ouvi de alguns lojistas falarem aqui para a gente o seguinte. Olha, tem cliente na minha loja que enquanto ele não vê bater o teto do limite, ele não para de comprar. Por quê? Porque a loja comunica muito bem essa questão do limite. Então é importante você criar estratégias com os seus vendedores, até mesmo com o pessoal do caixa, a identificar o limite de crédito, a explicar, aliás, para o cliente, comunicar o limite de crédito que ele tem para comprar na loja. Você pode fazer isso no momento de uma compra e também no momento do vencimento da parcela. O dia que o cliente foi lá pagar a parcela. Olha, fulano, você pagou uma parcelinha aqui, você já tem um limite de R$350 liberado aqui com a gente. Você quer comprar alguma folhinha, quer dar uma olhadinha nas novidades que tem na loja e tudo mais, né? O Hermelino Espíndola fala muito sobre isso nos vídeos dele. E vale a pena vocês criarem esse tipo de rotina dentro da operação da loja de vocês. Nunca esqueçam, o momento de pagamento é um momento de alegria para você e para o consumidor. E um ótimo momento para você ensaiar com os seus vendedores e com os clientes novas vendas. Um grande abraço, boas vendas e até a próxima!